Muito equilíbrio e acirradas disputas na terceira etapa da Copa Joyce Chevrolet realizada no Autódromo de Interlagos. Confira! A cada ocorrida que passa, a Copa Joyce Chevrolet vem mostrando equilíbrio, força e muitas disputas. Na terceira etapa da temporada de 2021, disputada no último final de semana não foi diferente. A primeira corrida do final de semana já começou evidenciando o quanto a categoria é parelha. O piloto Marcos Índio, que disputa a categoria Super, garantiu a pole position geral e a seu lado na primeira fila estava Alan Massaim, pole na categoria light, mostrando o grande desempenho dos pilotos, independentemente da categoria. Logo na largada, o Joy de Pimenta, Cavalho Jr., assumiu a ponta da disputa após partir do terceiro lugar. O piloto índio se estabeleceu no segundo posto e passou a lutar pela primeira posição com Pimenta. Jeff Gomes, que estava a bordo do Joy 15, veio no encalço dos ponteiros, trazendo junto consigo Kalman, Massaim e Diego Augusto. Enquanto Massaim seguia na ponta da categoria light disputando com os ponteiros da Super, Ricardo Mahalieri vinha buscando avançar no pelotão em disputas com Sandro Tanuri e Giovanni Almeida, ambos pilotos da Super que estavam fazendo sua estreia na categoria no final de semana. Após a intervenção programada do Safety Car, as disputas se intensificaram, diversas trocas de posição ocorreram, Pimenta seguia na ponta com pouco mais de um segundo de vantagem sobre o segundo colocado, o piloto índio. No final, Pimenta venceu seguido por índio Jeff Gomes, Kalman, Augusto, Moreno, Alan Massaim, terminou em sétimo no geral, sendo o primeiro da light. Para a segunda disputa, foram invertidos os nove primeiros colocados no grid de largada. Com isso, Sandro Tanuri foi para a posição de honra a Rodrigo Mahalieri, que assumiu o posto do irmão Ricardo, alinhou no segundo lugar. A corrida começou da mesma forma que a primeira, acirrada e emocionante. Depois de muitas batalhas, Rodrigo Moreno venceu seguido por Nino, Indio, Eber Gomes, Kalman e Mansaim, que terminou em sexto lugar na geral, mas conquistou sua segunda vitória na categoria light. Legenda Adriana Zanotto